O som no rio da desova, após uma análise criteriosa das pegadas, vamos fazer uma retificação. Ela não subiu pela esquerda, pelo movimento das patas, aqui a nadadeira dianteira e traseira, aqui é reticida. Percebemos claramente a curvatura da nadadeira dianteira. E aqui, em seguida, temos os detalhes da ponta da junta traseira, descendo pela esquerda. Ao contrário do que verificávamos antes, o patrão do coração se arrasta aqui. Então, retificando, após uma análise criteriosa, verificamos que ela subiu pela direita. Dá para ver claramente que agora a nadadeira, a traseira e a dianteira, a curvatura dela, fazendo a tração para subir. Então, ela subiu pela direita, desovou e desceu pela esquerda. Então, isso indica que, desde os 15 a 21 dias seguintes a hoje, ela fará mais uma postura para a esquerda. Estamos aqui verificando para que, se ela fizer de novo ainda o paredão, vamos ter que socorrer a ninhada. Essa é a dica de dentro para um lugar seguro. Então, é isso. Uma observação nos fez retificar o primeiro vídeo pela observação. A desova seguinte, entre 15 e 21 dias, se dará à esquerda. Para o Coruri, para a Lagoa do Brasil. A maré continua subindo. Ela está descendo, mas deu uma pancada alta agora. Vamos apagar os rastros, apesar de não deixar nenhum ovo aqui, mas se deixarmos aqui, eles vão saber que vai ter postura nos próximos dias e estarão atentos. Então, aqui procuraremos diminuir a possibilidade de visualização por parte dos extrativistas. que precisam ser educados, que são animais frágeis, vulneráveis e que precisam ser protegidos. Corada ao Moro Paulo, 3 de dezembro de 2016. Maré vazante, 4h40 esta madrugada. Coruí, Pelagoas, Brasil.